E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra de Agenda Cristã, de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, hoje iremos para o capítulo 42, intitulado Você Mesmo. E ele começa dizendo-nos assim, lembre-se de que você mesmo é, e aí a gente já começa a parar, a pensar, a refletir sobre aquela questão em que nós começamos a viver. E aí eu brinco muito e falo que é o efeito detetive. O que é o efeito detetive? É procurar o culpado responsável pela minha atual situação. Então, eu estou sempre pesquisando, indagando, eu quero ver quem é que está fazendo mal para mim, eu estou querendo saber o que é que está me colocando em tal ou qual posição, sempre no outro. Quando, na verdade, esse pensamento, esta postura, me leva a tentar sempre mudar o que está do lado de fora, a mudar o outro. Na ilusão de que a mudança do outro, ou a eliminação do outro, muito das situações da pena de morte, e essa morte, essa pena de morte pode ser da morte do corpo físico, mas também, muitas vezes, excluindo a criatura de um ambiente, ou de uma atividade, seja lá o que for, é assim, se acabar com isso, acabam os problemas. E a vida vai dizendo que não é assim, a experiência diz que não é assim, muitas vezes até, os problemas são avolumados, agravados. Então, a doutrina, e no livro dos espíritos, na questão 919, Kardec pergunta sobre essa situação, sobre essa eficácia, esse meio eficaz, é o meio prático, né, para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. Vamos pensar bem, que Kardec não diz que o mal não existe. Existe. E existe o arrastamento? Existe. Mas como é que eu posso fazer, eliminando o mal? Olha a resposta dos espíritos. Um sábio da antiguidade, Folo, disse, conhece-te a ti mesmo. Então, é esse autoconhecimento que é a grande missão nossa nesta reencarnação, nesse momento evolutivo que estamos vivendo. Porque quando eu me autoconheço, eu começo a perceber o que me atrai e por que me atrai. E aí, ao invés de eu espantar a mosca, o que eu faço? Eu vou curar a ferida, eu vou tratar da ferida, eu vou me tratar. Então, ele está falando, ó, lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário da sua tarefa. Porque muitas vezes, eu falo assim, tá vendo, a tarefa não foi feita, ninguém fez. Ninguém fez. Então, por exemplo, ninguém fez o requerimento que eu precisava... Ninguém fez o requerimento por mim e por causa disso. Eu não recebi o meu pagamento, ou eu me vi prejudicado, ou a minha consulta não foi agendada. Mas vem cá, o interesse não é seu. A necessidade não é sua. Então, gente, aprender a tomar conta da nossa vida é algo muito importante e muito interessante. Aprender a gerenciar a própria existência é um capítulo fundamental na nossa reencarnação. Porque para gerenciar a minha existência, eu vou ter que gerenciar a minha mente, o meu campo mental. E, a partir daí, eu vou ver o que é útil, o que é produtivo, o que é que me leva a uma instância melhor. Como é que eu, tomando tal postura, fazendo tal escolha, eu cheguei a tal resultado. Ah, então, mas pode ser mais rápido? Pode. Ou eu não quero que seja tão rápido? Também. Então, secretariar a nossa tarefa é tomar conta da nossa agenda. E aí, alguém fala assim, ah, mas os grandes executivos têm os secretários que tomam conta da sua agenda. Tá, tudo bem, a gente pode tomar conta até da agenda, mas tomar conta da vida. Tanto não sabe dos detalhes da vida, que o noticiário nos traz muitas vezes revelações surpreendentes. Tanto para o lado negativo, quanto para o lado positivo. Porque a vida é nossa. Deus nos concedeu a oportunidade. Então, secretariar as nossas tarefas é muito interessante, porque aí eu vou ter que cobrar do interessado pela tarefa. Quem é o interessado? Somos nós mesmos. Então, você é o melhor secretário da sua tarefa. O mais eficiente propagandista dos seus ideais. A gente não ouve, ao longo da nossa vida, como espíritas, as pessoas falarem assim. A palavra comove, mas o exemplo arrasta. Então, como é que eu posso fazer a propaganda do meu ideal? Do meu ideal espírita, do meu ideal ético, do meu ideal de pacificação, do meu ideal de equilíbrio, do meu ideal de saúde. É através do meu próprio comportamento. A propaganda eficaz é aquela que está calcada na prática, na experiência, no comportamento. Então, o mais eficiente propagandista das minhas crenças, dos meus ideais, sou eu mesma. Eu mesma. E a gente até vê que eu posso encomendar uma propaganda. Ah, faz um cartaz, faz uma publicação. Mas quando a criatura, por melhor que seja o artista, por melhor, mais experiente que seja o companheiro que faça a tarefa, ele não dá um retorno e fala assim, olha, olha, vê se é isso que você quer mesmo. Por quê? Porque, na verdade, ele faz o trabalho, ele faz a técnica. Mas quem tem a ideia, o conteúdo, somos nós mesmos. E o outro não vai poder entrar na nossa cabeça para fazer exatamente o que a gente quer, como a gente desejava. Então, é por isso que a gente tem que conversar, a gente tem que trocar ideias para se chegar a uma conclusão acertada. Então, continua André Luiz. Lembre-se de que você mesmo é a mais clara demonstração de seus princípios. E é muito interessante, meus amigos. Olha, tivemos, no final do ano, a questão desses sorteios que tem pelas loterias, os sorteios milionários. Aí alguém perguntou assim, mas você não vai fazer uma fezinha? E aí eu brinquei, né, dentro do nível da pessoa. Eu falo assim, Deus me livre, e se dá o azar de eu ganhar. Você já pensou, o que é que vai fazer com isso? Aí a pessoa fala assim, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Eu sei exatamente o que eu vou fazer, e isso dá para ajudar muita gente. Só, gente, que dentro dos meus princípios, dentro do que eu entendo da doutrina espírita, eu vejo que não existe nem sorte, nem azar. Existe possibilidade, oportunidade, recurso de melhoria. Então eu sei que o que tiver, vamos dizer, se quer acontecer, as bênçãos que tiverem que vir, vamos dizer, se for no setor econômico, vai vir através do trabalho, vai vir através de um esforço. As coisas vão chegar, eu não preciso estar me comprometendo em jogo. Eu até coloquei assim, olha, e o dinheiro que vai jogar, que vai empreender nesse jogo, aí eu coloquei, a Rádio Rio de Janeiro precisa, o Leão Deni precisa, o Tereza Dávila precisa, e tantas instituições em que a gente fala assim, ah, mas se eu colocar só 10 reais, não vai ser nada. Vamos imaginar, 100 pessoas colocando 10 reais, já teremos mil reais, olha só. E é essa, a Meimei tem um texto muito bonito que é a Oração da Migalha, é esta decisão de saber que eu sou colaboradora, eu não sou salvadora. A gente vai saindo da ideia salvacionista para entrar no pensamento colaborativo. Eu não preciso competir com ninguém e nem o meu valor vai ser dado pelo máximo que eu faço. Mas o meu valor vai ser dado pela administração dos recursos que eu estou fazendo, daquilo que Deus, que o Papai do Céu colocou na minha mão. E é nessa hora que a gente precisa ter uma coisa chamada coerência. Se eu acredito na paz, mas acho interessante ter uma arma na minha casa para me defender, então eu não acredito no valor da paz. Percebemos, meus amigos? Se eu acredito na providência divina, se eu acredito que tudo aquilo que eu estou passando não é uma punição, é uma oportunidade de crescimento e de elevação. Eu já vou ter uma visão, um trato, uma forma, um recurso diferente, uma mobilização diferente para a doença, para a dificuldade financeira, para as dificuldades que a vida vai me apresentando. Então, nós somos a mais clara demonstração dos nossos princípios, nós mesmos. Não preciso enviar por outros e não preciso esperar que o outro fale de mim. Ah, que beleza, olha como é que ela é. Não sei isso não. Porque, na verdade, até, esses princípios são meus. Sabe aquele tesouro que nem a traça, nem a ferrugem vão correr, nem o ladrão levar? Quando se trata de bons princípios. Mas também a gente é uma demonstração dos princípios imperfeitos, inferiores, de nossas ideias, principalmente no momento de crise. É que aquilo vai aparecer, vai sobressair, não é? Bem, amigos, então, estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, trabalhando a obra Agenda Cristã, de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 42, que diz assim, você mesmo. E ele começa dizendo, lembre-se de que você mesmo é, e tem os dois pontos, que nós somos o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça. E a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Bem, então, nós somos o mais alto padrão do ensino superior que nós abraçamos. E vamos pensar, queridos amigos, queridos ouvintes, meus irmãos da Rádio Rio de Janeiro, que estão nos ouvindo. Quais são, ou qual é o ensino superior que o Espírito abraça? É o Evangelho de Jesus. É o ensino excelente que Deus mandou para a Terra. Então, a gente tem esse padrão de ensino muito alto. E a gente abraça com toda certeza, queridos. Nós já gostamos muito do Evangelho. Nós somos muito gratos a Allan Kardec, pela codificação e pelos espíritos superiores, essas vozes do Senhor, que trouxeram para todos nós, em humanidade, a possibilidade de uma vivência harmônica, de uma vivência lógica, racional, do Evangelho de Jesus. Nós agradecemos muito. Mas é o ensino superior. Mas, qual é o mais alto padrão? Como é que eu vou provar para mim mesmo, que eu estou abraçando esse princípio? Como é que eu faço isso? Através da minha vivência. Pensamentos, palavras, desejos, ações. Porque, às vezes, até, a mim, o meu comportamento é formatado. Mas ele está numa questão externa apenas. E é interessante que, como tudo vibra no universo, eu posso estar com o comportamento exterior formatadinho. Mas, mas, a vibração vai ser manchada, vai ser falseada por aquela minha não sinceridade. E ele fala também que você mesmo é a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. É muito interessante, meus amigos. Todos nós que trabalhamos na divulgação, a gente tem umas provas dessa questão. Quando alguns companheiros falam assim, é, você fala, né? Você fala, você passa que você acredita aquilo, você fala com verdade. Não é que sejamos melhores que o outro, não. Mas é que a gente, até falar, não é que a gente seja o perfeito que faz tudo. Não é isso. Mas é que nós somos aquele que está no esforço para vivenciar. Eu tenho certeza que esses princípios renovadores trazidos pela doutrina é o melhor que Deus pode me oferecer para a minha felicidade. Isso eu tenho certeza absoluta. E aí eu consigo vivê-los na integralidade? Ainda não. E eu gosto muito da palavra ainda. Mas é uma meta? É uma meta, sim. E aí eu sei que passando essa noção para os outros, aqueles que já têm uma maturidade espiritual superior superior à minha vão conseguir mais rápido. Vão conseguir mais rápido, claro. A gente está em níveis diferenciados. E aí essa mensagem viva, quer dizer, ela vai ser viva por quê? Porque ela é verdade. Ela é meta. Ela tem um valor superior. E aí, quando a gente transmite para os outros, a gente transmite com essa vibração, com essa intensidade de sentimento, não é apenas a letra morta que está ali no livro. Não é apenas uma palavra que existe para ocupar o tempo ou para preencher um espaço, não. É vida, na vida de cada um de nós. E aí ele continua a nos alertar. Não se esqueça igualmente de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres. Olha só, gente. O maior inimigo das suas realizações mais nobres. Quantos de nós, até nesse começo do ano, falam assim, olha, minha vida, eu só tento fazer o bem, mas só tenho obstáculo. Que Deus é esse? Que permite que tanta coisa atrapalhe e eu não consiga chegar a um bom final, eu não consiga chegar a um bom termo de realizações que são superiores e são boas. Ah, eu vou procurar um meio de descobrir quem é que está me atrapalhando. E é interessante que o Espírita, por reconhecer o livro dos médiuns, do capítulo que fala da obsessão, a gente logo vai procurar quem é o obsessor que está me atrapalhando nessa situação toda. Então, qual é o inimigo? Aí ele continua. Não se esqueça igualmente de que a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa. Então, vamos lá. A completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, porque às vezes a gente fala aquela ideia superior, a gente prega aquela ideia e, na verdade, a gente vê que tem uma negação, tem uma dificuldade, tem uma situação que alguns até vão procurar em vidas passadas. O que está me atrapalhando é para que eu viva, para que eu afirme, para que eu não negue esta verdade. E aí ele continua. Não se esqueça igualmente de que a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar. E não é assim, queridos. a gente às vezes está cheio de boas intenções mesmo, com muita vontade de realizar aquela tarefa, seja ela de que natureza for ou do tamanho que for. E aí, na hora da realização, às vezes até durante o planejamento, até depois que passa, a gente vê que acontecem coisas que são como se fosse uma nota dissonante, uma nota discordante. E a gente fala assim, mas meu Deus, era para ser tudo tão bonito, era para ser tudo tão harmônico. O trabalho não é de Jesus? Por que que aparecem tantos nós? Não é uma nota só, não. São vários nós, vários nódulos, vários pontos conflituosos que estão aparecendo ali. E aí ele vem, né, dizendo para a gente, o arquiteto de suas aflições. E quem é que está arquitetando as minhas aflições? E olha, companheiros, como é que muitas vezes a gente coloca no outro. É o marido, é a esposa, é o chefe, é até o governo. É a instituição tal ou qual. e a gente vive descobrindo e colocando no outro a responsabilidade de estar arquitetando, fazendo planos para que eu viva aflito. E aí ele diz, e o destruidor das suas oportunidades de elevação, não se esqueça que é você mesmo. Então, essa lição é uma lição que eu poderia chamar da lição da autonomia. Essa autonomia em que ele fala que a gente é o melhor secretário da minha tarefa, o mais eficiente propagandista dos meus ideais, a mais clara demonstração dos meus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que eu abraço e a mensagem viva das elevadas noções que eu transmito aos outros. Então, já vou começar a ter esse protagonismo, né? Então, eu tenho responsabilidade pelo meu viver, por tudo aquilo que eu quero fazer, o que eu quero fazer, a responsabilidade é minha, porque eu, como espírito, tenho o livre arbítrio dos meus atos. E, naquele momento em que eu parto para a reclamação, naquele momento que eu parto para a queixa ou para a investigação de quem é que está atrapalhando, de quem é que está me confundindo, de quem é que está me perturbando, eu vou me lembrar também que o maior inimigo das minhas realizações, que a completa ou incompleta negação do idealismo que existe em mim, que eu estou abrigoando, que a nota discordante na sinfonia do bem que eu quero executar, que o arquiteto das minhas aflições e quem destrói as minhas oportunidades não é o outro, gente, somos nós mesmos, e isso não é para eu ter culpa, não, porque se tudo isso me incomoda, né, se tudo isso me incomoda, isso não é bom, e se não é bom, e eu sabendo que sou eu mesmo que posso mobilizar e transformar esse cenário, fica mais fácil, eu sei que tem gente falando assim, ah, deusa, mas falar é fácil, sozinho, a gente às vezes não consegue, e a prece, onde que fica? E aquele amigo espiritual que nós chamamos do anjo guardião, espírito preenfeitor, protetor, onde é que fica? e o nosso esforço de estudar, de procurar recursos, porque tem muitos recursos, gente, uma palestra, uma música, uma poesia, um trabalho no bem, é capaz de mudar totalmente a ambiência espiritual da nossa casa mental, muda tudo, ah, mas eu não estou indo à casa espírita, e quem disse que o trabalho no bem é só o da casa espírita? dentro do meu lar, eu posso melhorar um recanto, e quando eu melhoro aquele recanto, na verdade, eu estou produzindo bem, eu estou gerando alegria para alguém, ah, mas eu moro sozinho, eu estou gerando alegria para mim mesma, eu estou me proporcionando o momento que quando eu olhar para aquele recanto, eu vou ter alegria, eu vou ter prazer, eu vou ter bom ânimo, isto é mudar o quadro mental, então aproveitemos, meus amigos, esta belíssima lição, para neste ano novo, assumirmos, de uma vez, a responsabilidade, pelo nosso viver, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.